Olá gente, vocês viram que está aberta a temporada de fim de mundo de 2019? É, é isso mesmo que eu estava falando. Começaram a aparecer as notícias de fim de mundo de 2019. Asteróides que vão coletir a Inglaterra, o famigerado Nibiru. Puta que pariu! E mais outras histórias por aí, erupções vulcânicas, o parque lá de Yellowstone que vai explodir a qualquer momento. Tsunamis que vão atingir a Amazônia, que vão atingir o Brasil. Calma gente. Puta que pariu! Então, estão mais tranquilos agora? Cuidado com as fake news gente. Confiram as fontes tá? O mundo não vai acabar tão cedo. Um abraço e até o próximo vídeo. Música